Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu vou trazer um vídeo que eu já trouxe aí no canal uma vez Sério, vocês gostaram demais O vídeo já está com mais de 10 mil likes Se eu não me engano, tá com uns 12 mil likes E já que vocês deixaram bastante like, eu tô trazendo esse vídeo de novo pra vocês Inclusive, se você quiser que eu traga uma parte 3 desse vídeo Deixa bastante like de novo Vamos tentar bater nesse vídeo 10 mil likes Se bater 10 mil likes, que é a meta, a gente traz uma parte 3 pra vocês Eu posso trazer inclusive com outras pessoas também Porém, hoje esse vídeo eu vou fazer de novo com a minha namorada Oi Eu amei esse tipo de vídeo, eu só ganho É lógico que você gostou, né? Você começou a pegar um monte de coisa minha Eu quero só ver o que você vai conseguir procurar mim Sabe por quê? Porque o círculo hoje é desse tamanzinho só O círculo é pequeno Não é aquele círculo gigantesco, mas não Agora eu quero até ver o que você vai colocar nesse círculo Sabe por quê? Círculo pequeno requer coisas pequenas Você não vai poder pegar coisa grande Ou seja, meu notebook, por exemplo, já saiu da sua reta Será que ele já tá assim, olhando? Se eu puderia pegar ele? O que eu ia fazer? Exatamente, já começa a pensar em outras coisas Porque hoje o vídeo é com esse círculo aqui, ó Olha só, eu já até fiz o círculo aqui no chão Olha o tamanzinho do círculo, amor Esse aí nem dá pra pôr nada Dá pra pôr, olha só Se você pôr minha mão, já cobriu o círculo inteiro Então, tipo assim, o círculo é pequeno Inclusive tem umas partes retas aqui no círculo Mas faz de conta que isso aqui é um círculo, tá galera? Porque da última vez eu fiz com tinta, né? Só que aí deu uma manchadinha no chão E eu não quero cometer esse erro de novo Então dessa vez eu fiz com uma fita vermelha Fica mais fácil de visualizar Depois é só arrancar a fita e tá limpo de novo Antes de começar esse vídeo Comenta aí embaixo quem que vocês querem que eu traga Pra eu fazer esse vídeo Porque eu amei fazer Quer dizer, eu não amei tanto Porque querendo ou não, perco algumas coisas Mas eu acho bem divertido Porque a pessoa tem hora que ela vai ter que pegar uma coisa inútil Uma coisa totalmente que não vai fazer diferença nenhuma pra ela Ainda mais com um círculo desse tamanho, né? Inclusive eu quero só ver como é que você vai fazer isso daí, tá? Eu estou pensando aqui em várias coisas Vamos então começar esse vídeo Amor, seguinte Agora a câmera toda com você Fica à vontade Vou sentar aqui no sofá E você vai lá buscar o que você quiser Pra colocar no círculo pequeno, tá bom? Tô pensando em já começar aqui, ó Pelo quarto dele Gente, eu não sei o que eu pego Porque o círculo é muito pequeno Ele escondeu Ele comprou um ferreiro roché Ele falou que não ia dividir comigo Agora vai ser meu Só que a caixa é um pouco grande Vamos ver se vai caber Ele vai ficar muito nervoso Porque ele não quis dividir Olha o que eu peguei Você não quis dividir comigo? Você achou? Eu escondi dentro do armário Pra você não achar? Claro que eu achei E agora eu que não vou dividir com você Não Me dá Pode me dar Vamos ver se cabe Passou um pouquinho Mas eu vou pôr assim Ah, velho Eu achei que você não ia conseguir colocar Já pegou meu chocolate Sabe por que eu peguei? Porque você não quis dividir comigo E eu falei assim Amor, vamos dividir? Você disse assim Não Mas é porque eu amo chocolate Eu quero só pra mim Não Agora eu vou ficar só pra mim Ah, eu já tô começando a me arrepender Eu achei que você não ia achar esse chocolate Eu escondi dentro do armário Mas tudo bem Agora, gente O que eu pensei? Pegar alguma coisa aqui Eu já até sei o que Por que? É uma coisa Que ele gosta muito Meu Deus do céu O que você vai pegar dessa vez? Fica olhando Tá bem aqui pertinho Então Isso aqui É muito legal Eu vou pedir pra ele segurar pra minha câmera Não, não Segura aqui Amor, não Isso aí não Pera aí Vamos conversar Que tal a gente conversar? Olha que legal Você joga ele assim pra baixo É um globo Amor, não Sério Isso aí Pera aí Vamos conversar Isso aí Foi um presente da minha irmã Quando ela foi pros Estados Unidos Ela trouxe isso aí pra mim, amor Sério Isso aí tem coração Isso aí você tem que ter coração Tem sentimento envolvido Você vai ver ela em casa? Eu deixo você ver Você vai colocar de decoração na sua casa agora? Lógico Você vai pegar o meu presente E colocar de decoração na sua casa? Lógico Tava de decoração na sua Ai meu Deus Ó, observe Como será? Lógico Passou? Ah, galera Como é que entrou na roda certinho Eu coloquei um círculo pequeno Achando que eu ia te pegar Porém Você tá conseguindo se safar, né? Só que ó Você tem que lembrar Olha só O espacinho que tá sobrando só agora Agora eu quero só ver Como é que você vai preencher esse espaço, tá? Toma bastante cuidado Verdade Tô pensando aqui O que que pode ser agora? O que que eu pego agora? Ai, eu vou sentar aqui Tô só esperando pra ver Porque agora não tem nem muito mais Você pegar até desse tamanho Tem sim Você que acha que não tem? Voltei aqui pro quarto dele E aquela hora que eu vim Já tinha visualizado uma coisa aqui Que ele gosta bastante Ele nem usa muito pra não estragar Esse relógio Só que eu fiquei indo Dentre o relógio E o boné Tá até sujo De tanto que ele usa Vocês sabem que esse boné Que ele usa muito Eu falo com ele Que esse B é de brilho Acho que eu vou levar o boné mesmo Porque ele gosta mais do boné Do que do relógio Vamos lá Amor Peguei o seu boné Ah não Meu boné Sim Meu boné Ali aqui Tá até o Bzinho Um B Eu falei que tem B de brilho Por favor Meu boné não O boné sim Então tá Põe meu boné Quero ver se vai caber Meu boné Deixa eu ver Vai Coloca o boné Quero ver Você tá o que? Você tá colocando o boné Nas coisas? Como se fosse vestindo Nas coisas? Eu só E aí Você conseguiu? Peraí Eu não sei se tá valendo Amor Porque assim Tá saindo pra fora do círculo Só que ao mesmo tempo Não tá encostando no chão Eu acho que não vale não Porque senão você vai começar A colocar umas coisas gigantescas Em cima das coisas Pequenas E só vai precisar equilibrar E vai conseguir usar Não vale né Mas tá dentro do círculo Não Dentro do círculo não O círculo continua lá O boné acabou passando Do círculo hein Eu acho que não valeu Eu vou tirar É vai ter que tirar Sinto muito Vai lá Pega outra coisa Eu falei que ia ser difícil Eu falei que ia ser difícil Você preencher esse local Mas vai lá Tudo bem Eu já falei com a galera Que eu tava indo Dentre duas coisas Eu vou pegar a segunda coisa Que eu acho que é menor Voltei aqui pro quarto dele E aí eu vou pegar O relógio Ele gosta muito desse relógio E aí Eu vou colocar lá Esse aqui vai Cadê gente? Com certeza Não tem como Olha o que eu peguei Agora eu tô te pedindo de coração Meu relógio não Deixa meu relógio quietinho O seu relógio sim Não deu pra pegar o boné Eu vou pegar o relógio Grave pra mim Vou colocar A ti Ah não Deu, não deu? Pior que ficou Certinho galera Olha isso Não tá passando nada Pela bola Olha Só que eu ainda Quero pegar algumas coisas Mais coisa? Amor Mas não cabe mais nada É uma coisa que você adora Amor Não, mas pera aí Já acabou O espaço já foi preenchido Não cabe mais nada Chega Cabe sim Tal do que? Que você vai colocar Vai lá Pode me dar Seu celular Não Seu celular não Calma aí A gente tem limites aqui Pelo amor de Deus Meu celular Você falou que eu podia pegar Tudo que eu quisesse Eu deveria ter colocado ele primeiro Eu não pensei nisso antes Deveria Mas Seu celular não Mas se eu te dar meu celular O celular vai ser seu agora? Sim Ai meu Deus do céu Eu desisto dessa brincadeira Eu não faço mais A última vez que eu faço essa brincadeira Não é possível Mentira gente Se der muito like Ele vai fazer outra rodada Se der muito like É que eu vou ter que fazer outra rodada Pode me dar Me dá E grava pra mim Deixa eu ver Gente E agora hein? Não acredito Não vai dar Não consegue Meu celular vai continuar comigo Eu tô nem ganhando Uma caixa de ferreiro rochê E uma bola do Estados Unidos Você quer saber? Já que você não conseguiu pegar o meu celular Eu já tô feliz Eu já tô feliz Pode ficar com tudo isso O meu celular É o que mais importa pra mim Ah não Eu queria muito Mas tudo bem Eu saí no prejuízo né Porque querendo ou não Você conseguiu colocar Meu chocolate Meu relógio Que eu amo meu relógio Quando eu vou sair Sempre que eu vou sair Eu coloco meu relógio E ainda colocou Um presente Que foi me dado de coração De fora do Brasil É amor Tomara que você consiga Enfeitar bem A sua casa Só que o bom É que você não conseguiu Colocar tantas coisas assim Porque o círculo era menor Você conseguiu colocar Coisas que couberam E vão fazer muita falta pra mim Mas tudo bem galera Eu me arrependi um pouco De ter feito esse vídeo Mas como eu já prometi Se vocês baterem 10 mil likes Eu trago uma parte 3 Aqui pra vocês Fechou? Eu posso trazer em outro lugar Eu posso trazer com um círculo maior Um círculo menor ainda Eu ia trazer já Essa parte 2 Fora de casa Em outros locais E tudo mais Porém Como a gente não tá podendo Muito sair de casa Eu resolvi trazer dentro de casa mesmo Só que Com um círculo bem menor Se vocês deixarem Bastante like Eu trago a parte 3 Melhor ainda Posso trazer inclusive Com outras pessoas Então comenta aí O nome de quem você quer Que eu traga aqui Pra fazer esse vídeo comigo Fechou? Me segue no Instagram Que tá aparecendo aí Pra vocês também Lá tem muitos vídeos Muito legais pra vocês Vídeos que vocês Só vão encontrar lá E se inscreve no canal também Se você não for inscrito Aí você não perde Nenhum vídeo que eu posto aqui Pra vocês Fechou? Eu posto vídeo todos os dias Sem exceção nenhuma Fechou? Então é nóis Um beijo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho